Olá pessoal, sou Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para compartilhar com vocês 10 livros de histórias reais muito difíceis, muito pesados, muito densos, muito tensos, né? São livros muito bons, mas talvez não sejam livros para todas as pessoas, talvez não seja para qualquer momento da vida, porque são livros que realmente a gente lê, faz a gente refletir, mas deixa a gente um pouco para baixo, sabendo que tudo aquilo aconteceu. Vou compartilhar com vocês essas leituras, mas antes de começar, vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações, o sininho aqui está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Instagram, isso tudo ajuda muito, muito na divulgação do canal. E lembrando também que os links dos meus livros de gater em gater em notas amargas estão aqui embaixo, caso você queira ler o meu livro e me apoiar, né? Apoiar o meu trabalho como escritora. E o link da Amazon também vai estar aqui embaixo, caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro livro ou qualquer outro produto vendido por lá, sem nenhum outro custo adicional, beleza? Bom, então vou começar aqui com um livro que essa história mexe muito comigo, que toda vez que eu imagino tudo aquilo que aconteceu, eu fico triste, viu? Triste e não gosto nem de imaginar, na verdade, que é o livro Milagre nos Andes, do Nando Parrado, 72 dias na montanha e minha longa volta pra casa. Esse livro aqui vai contar a história daqueles jogadores de rugby do Uruguai, que eles foram pra uma partida de jogo no Chile, só que antes de chegar no Chile, o avião cai ali na cordilheira dos Andes. E que sofrimento, gente! Muitas pessoas morreram ali naquele acidente, alguns sobreviveram durante algum período, outros e foram morrendo ao longo do tempo e poucos sobreviveram ali, né? E aqui ele vai narrar tudo isso que aconteceu, os suprimentos estavam acabando, a comida, eles começaram a ter que comer a carne dos amigos. Gente, que tristeza e que horror, que horror! Tem um filme que é baseado em um livro, não esse, se eu lembrar o nome, eu sei que tem na Netflix, eu vou deixar aqui embaixo caso alguém queira assistir, mas esse livro aqui é o interessante dele, porque o Nando Parrado conta o depois daquele acidente, ele conta também o depois, né? O que aconteceu na vida dele, a vida dos amigos, né? Que sobreviveram, né? Muito bom, difícil, mas é um livro muito bom. O outro livro muito difícil pra mim, me deixa até com nó na garganta, é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Esse livro aqui foi o melhor livro reportagem em 2013, né? Ela é uma jornalista e aqui ela vai contar todo aquele horror no hospício de Barbacena. Durante muitas décadas, muita gente morreu ali, foi torturado. É uma coisa chocante só de pensar, de imaginar tudo aquilo que aconteceu. As pessoas ficaram sujas, com mau cheiro, bebendo água de esgoto, comendo rato. Gente, é uma coisa terrível só de imaginar. E aqui, essas pessoas, muitas delas não tinham nenhum problema mental. Elas pararam ali porque os maridos queriam se livrar das esposas pra ficar com amantes, ou garotas que perderam a virgindade, ou homossexuais. Sim, pessoas que não tinham problema mental nenhum, mas as famílias jogavam lá pra se livrar dessas pessoas. E que sofrimento, viu, gente? É muito, muito, muito sofrimento. É muito triste. É um livro muito difícil de ler, mas a reportagem dela, esse livro reportagem, é assim, impecável o trabalho da Daniela Arbex. Tem fotos que são muito chocantes, por sinal. Muito chocantes. Como eu disse, é um livro bom, mas é um livro muito, muito difícil. Mas pra quem tem interesse, vale a pena. Outro livro também dela, que eu gosto muito, mas também é muito difícil. Esse aqui também me fez chorar quando eu li, que é o Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Todo mundo sabe o que aconteceu lá em Santa Maria, né? 242 pessoas, a maioria delas jovens, morreram ali, universitários, morreram dentro da boate. Um incêndio ali, causado por uma coisa assim, tão absurda, né? De forma tão irresponsável, aquele acidente aconteceu ali. E foi muito triste, gente, muito triste. Aqui tem relatos de famílias, de sobreviventes, de enfermeiras, médicos, pessoas que passaram ali, que ajudaram aquelas pessoas ali, né? E é uma tristeza, é uma tristeza muito grande, mas é uma história que merece ser conhecida pra isso não acontecer novamente. Aliás, todos os livros aqui, eu acho que precisam ser conhecidas pra não acontecer novamente. Outro livro também, que é muito chocante, é o Vozes de Chernobyl, A História Oral do Desastre Nuclear, da Svetlana Aleksevich. Esse livro que rendeu pra ela o Prêmio Nobel de Literatura, em 2015. E aqui ela vai relatar, né, aquele acidente nuclear que aconteceu em 1986, né? Foi uma radiação que passou por muitos quilômetros, né? E milhares de quilômetros, atravessou ali a Rússia, chegou na parte da Europa. E a radiação contaminou pessoas, animais, comida, planta, tudo. E o governo foi muito omisso, não contou pra população o que que estava acontecendo. E as consequências disso duraram, perduraram, assim, por anos, né? Muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas morreram. É muito, muito triste, muito triste. Aqui são relatos também de sobreviventes, de pessoas que conseguiram contar, né? De famílias, enfim. Muito difícil, mas é um livro também muito importante. O próximo livro aqui também, esse livro é contado na visão de uma criança, o que torna o livro um pouco mais leve, mas não deixa de ser um livro difícil. O Diário de Miriam, da Miriam Hayovic. Ela é uma garota de origem armênia, mas aqui a gente vai contar a história da Síria, né? A guerra na Síria. A gente que está aqui no Brasil não tem como mensurar o que que é uma guerra. Mas aos olhos dela, ela contava o que saía de casa e não sabia se ia voltar, ia pra escola. Muitos dias sem água, sem luz, barulho de bomba caindo. Você pode imaginar isso, gente? É muito complicado, muito complicado. Que é uma história que gerou muitos refugiados, né? Muitas pessoas morreram. Enfim, é um livro difícil. Eu poderia trazer aqui também o Diário de Zatla, que é muito interessante também. O Diário de Anne Frank, mas o Diário de Anne Frank também é contado, embora é um momento difícil, contado com um pouco mais de leveza, né? A última mensagem de Hiroshima, o que vi e como sobrevivia a bomba atômica do Takashi Morita. Esse senhor, ele viveu no Brasil, né? E ele é um sobrevivente da bomba de Hiroshima. Gente, que tristeza. Que tristeza foi os acontecimentos dessa bomba. Eu acho que todo mundo conhece, né? Ela caiu em 6 de agosto de 1945, no Japão. E muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram queimadas, com a pele toda queimada, os que sobreviveram, sofreram bastante. É um livro muito difícil, mas ele conta que, aos 93 anos... Olha a foto dele aqui. Aos 93 anos, como aquilo aconteceu. É um livro muito interessante. Esses dias estava gratuito lá na Amazon. Eu até postei no meu Instagram. Me sigam lá no Instagram, que sempre que eu vejo um livro gratuito lá, interessante, eu deixo lá, tá? Nos stories. Esse livro eu li, tem pouco tempo, até falei nas minhas últimas leituras aí. Por que crianças matam? A história real de Mary Bell. Essa história aqui vai contar a história da Mary Bell. Ela tinha 11 anos e ela foi condenada pelo assassinato de duas crianças. Uma de três, outra de quatro anos. E aqui ela vai contar todo o momento que ela ficou na prisão, o que ela sofreu depois disso, né? Como foi aquilo também, como foi que se deu aqueles assassinatos. E ela relata isso 27 anos depois. Além de ter relatos também de pessoas que conviveram com essa garota. Muito difícil, viu, gente? Porque ela tem uma trajetória de vida complicada, uma família desestruturada, uma mãe possessiva, meio maluca. Enfim, é um livro muito bom, mas é um livro também muito difícil. O outro livro, que ele tem uma pegada, é uma história muito complicada, mas ele tem uma pegada meio romanceada, embora não seja um romance, só foi contada como se fosse um romance. É A Sangue Frio, do Truman Capote. A história de quatro membros da família Clutter, brutalmente assassinados e dos dois criminosos, executados cinco anos depois. Esses aqui são os assassinos, não sei se dá pra vocês verem a família aí. Não sei se dá pra ver certinho aí. Mas eles assassinaram, esses dois assassinaram essa família, sim, de forma muito cruel. E depois disso eles fugiram, teve uma perseguição. E aqui vai traçar o perfil psicológico deles, né? Tudo que aconteceu, como era a vida deles, a família deles, como era aquela família que foi assassinada, uma família tranquila, numa cidade pequena, tranquila, acho que é no Kansas, né? Uma cidade, no estado do Kansas, eu não sei se é estado ou cidade, mas eu sei que era uma cidade bem tranquila. E era uma família muito respeitada. Enfim, e foi uma coisa muito brutal, que chocou ali os Estados Unidos na época. Se não me engano, foi no ano de 1959. Não tenho certeza, mas foi durante os anos de 50 ou 60, por aí. Mas é uma história muito, muito pesada. E difícil também, mas é um livro muito bom. Outro livro aqui, que é chocante, é A Infância Interrompida, da Kate Glass, né? Que vai contar a história de uma garotinha, eu esqueci o nome dela, Jodie. O nome dela é Jodie. A Jodie, ela era uma garota de 8 anos, e ela tinha muitos problemas. Ela não parava em lar de adoção nenhum. Acho que ela passou em 5 durante 4 meses. Ela fazia coisas, assim, que pareciam até ser de filme de terror, né? Porque a gente vê esses filmes de terror que tem crianças. E só que ela tem um passado, uma história bem difícil por detrás, né? Tudo que ela fez tem um motivo. E é uma história bem triste, bem difícil. Mas é também um livro muito bom. E aqui, a Kate Glass foi a responsável por ajudar essa garota a superar alguns problemas, alguns traumas. Enfim, um livro muito bom. Esse livro aqui, os livros que fazem relatos da Segunda Guerra, acho que todos são muito difíceis, muito tensos. Mas esse aqui eu trouxe porque tem uma outra visão. Que é Nazistas Entre Nós, A Trajetória dos Oficiais de Hitler Depois da Guerra, do Markus Guttermann. Esse livro aqui vai trazer a história dos carrascos da Segunda Guerra que conseguiram se safar da punição, né? Muitos deles vieram para a América do Sul, vieram para o Brasil, para a Argentina, principalmente, são os países que tiveram mais, mas tiveram outros, Bolívia. Enfim, que eles vieram para a América do Sul e safaram, assim, completamente da punição. E é revoltante. Eu trouxe esse livro aqui porque eu acho isso muito revoltante. Eles viviam como cidadãos normais entre nós, vivendo uma vida tranquila, com família, felizes, enquanto eles fizeram atrocidades na Segunda Guerra, né? Tem um documentário muito interessante de um homem que foi um carrasco também, só que ele foi para os Estados Unidos. Se eu achar o nome do documentário que tem na Netflix, eu vou deixar aqui embaixo também para quem tiver interesse. Muito bom, tá? E é isso. Esse livro aqui vai narrar isso. É uma história mais revoltante, né? do que difícil. É difícil porque vai falar também um pouco sobre o que eles fizeram. Mas é revoltante. A gente tem raiva de não ter acontecido a punição de muitos deles. Muitos deles morreram muitos anos depois, de forma natural, sem nada, sem nunca ter sido punido, né? Então tá aqui mais um livro que eu indico. Então tá aqui dez livros, assim, difíceis, pesados, mas talvez necessários, né? Para a gente conhecer essas histórias e não deixar que elas aconteçam novamente. Se você tiver algum livro nesse sentido também, deixe aqui nos comentários. Comentários eu gosto muito de saber sobre isso. Se for um livro que me interesse, depois eu vou pesquisar e talvez eu compre. E muitas pessoas também gostam de saber, então deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha. Eu espero vocês numa próxima. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.